Começo meu dia assim, né? Deitada aqui, porque é muito cedo ainda. Eu acordei cedo hoje, mas eu sinto que eu tô com sono. E se eu fechar os olhos aqui é top também, porque eu tenho que descansar, né? Quinto dia hoje e fazer as coisas bem devagar, fazer as coisas bem tranquilas pra que não venha fazer nada brusco. Que eu sinto que agora o meu corpo tá trabalhando bastante pra ficar aí se movimentando. O essencial do jejum era que você estivesse num campo, sem internet, sem nada, mas eu não tenho como fazer isso. Então eu tenho que continuar estudando, tenho que continuar trabalhando, tenho que continuar fazendo as minhas coisas. Pretendo seguir hoje, pretendo ir sim pro sexto dia, pois eu tô focada, pois eu tô me sentindo bem, e eu acho que não há necessidade de eu quebrar o meu jejum agora. Ai, vou estudar mais um pouquinho, quando eu terminar aqui vou trabalhar. Prova de fogo agora, porque essa cliente que eu vou trabalhar, gente, ela sempre quer me empurrar alguma coisa pra comer. Sabe aquela pessoa que fica assim, não come, não come, não come, não come. Aí quando você diz que não, aí ela procura, procura, procura coisas pra te dar, pra tu comer, pois é, essa é a minha cliente. Mas como eu tô de jejum, eu não vou quebrar. Sabe quando vem aquele pensamento muito rápido? Ai, que pão gostoso. Mas aí eu tô focando no... Eu tô focando muito no resultado, eu tô focando muito que eu tenho que seguir em frente, que vai ser poucos dias, que depois eu vou poder comer, não pão, né? Mas que depois eu vou comer novamente. Então assim, o dia vai e eu tô me sentindo bem, né? Me sentindo bem em relação a... Que eu não tô com dor de cabeça, que eu tô conseguindo seguir. Então quanto puder seguir, a gente vai seguir, né? Que sol maravilhoso. Deu certo sair da minha cliente agora. Ela entendeu, não empurrou nada dessa vez, só um café. E eu tomei esse café. E eu fiquei me sentindo agorda depois de tomar o café. Mas não foi um café normal. Eu tô falando que ela empurra tudo pra mim. Olha só o que ela me deu. Uma lâmpada. Ela quer me dar tudo. E aí essa lâmpada eu vou dar pra minha irmã. Mas, gente, eu tô pensando em parar de tomar café. Ficar só na água e no chá. E ontem eu tomei só um café. E hoje eu quero ficar... Tomar menos café. Quinto dia andando de bicicleta. Tô um pouquinho largada aqui. Acabei de tomar o meu café. Um café que eu mais gosto de tomar. E agora eu tô descansando. São quase 4 horas da tarde. Faltam 2 horinhas pra me completar 120 horas de jejum. Vou continuar. Vou continuar. Vou pro sexto dia. A minha meta era 5 dias. Mas eu tô me sentindo bem. E eu quero continuar. Gente, eu quero continuar. Nem muito pelo peso. É mais pra tranquilizar a minha mente. Me sair dessa guerra de ter que comer. Que não sei o... Não. É pra aprender comigo mesmo. Porque, gente, eu aprendo comigo. Quando eu tô de jejum, eu aprendo que tem que ter paciência. Eu vou aprender. Vou mudar um hábito. Porque a comida é hábito, né? Você tem aquele hábito da comida. E, por exemplo, eu tô tomando um café. Como eu já falei. Dependendo de quanto tempo eu vá fazer. Eu vou tirar o café. Eu vou ficar somente na água e no chá. Hoje eu bebi bastante chá. E assim, me nutrindo bastante. E eu quero fazer esse jejum também. Pra mim se aproximar mais de Deus. Pra mim tá mais perto. Pra mim ouvir a sua palavra. Sabe? Pra mim... Me encontrar. Porque o jejum você se encontra. É sério. A gente tá tão focado no que a gente vai comer de manhã. No lanche de tarde. Lanche à noite. Que a gente esquece. Que a gente não precisa de tudo isso. Tá aqui eu. Cinco dias. E tô muito bem. Eu cheguei do trabalho agora. Mas como eu sei que quando vai passando os dias. Você vai ficando mais debilitada. Porque você tem que colocar muita energia. Pra trabalhar. Porque eu tenho que continuar trabalhando. Por exemplo. Hoje eu trabalhei. Fui pra dois clientes. E o meu trabalho é pesado. E aqui eu tô descansando. E agora gente. Eu tenho um apoio do meu marido. Eu cheguei em casa e disse. Olha. Eu fui pra dois clientes. E eu tô cansada. Eu tenho que descansar. Até porque. Eu já estou em cinco dias. E ele me apoia. Dizendo. Não. Não precisa fazer nada. Eu faço a comida. Eu faço isso. Eu faço aquilo outro. Eu limpo a casa. Pra que eu não venha ter esse gasto a mais. Mas sem esquecer. Que eu também. Não vou deixar de fazer a minha caminhada hoje. Eu não sei se eu vou fazer a caminhada todos os dias. Mas. Eu tenho que sim. Continuar aí no hábito da caminhada. Acabei de completar 120 horas de jejum. E aqui eu tô tomando uma vitamina D. Enquanto meu marido está ali jantando. Uma comida tremenda de maravilhosa. Eu vim aqui pra fora. Pra tomar uma água. Porque eu não quero quebrar o meu jejum. E não vou quebrar o meu jejum. E ainda vou fazer caminhada hoje. Deus é maravilhoso. É bom. É infinito. É grandioso. Glória a Deus. Consegui. Consegui. Então. Como eu disse. Eu e o meu marido aqui. Fazendo uma caminhada de 6 quilômetros. Eu acho. Mas. É algo que eu não vou ficar fazendo todos os dias. Como hoje eu tô me sentindo bem. Eu tô fazendo essa caminhada. Se caso amanhã eu me sentir. Menos disposta. Eu não vou exigir tanto do meu corpo. Porque a gente tá aí exigindo muito. Pois eu trabalhei bastante hoje. Então a gente tem que fazer o que pode. Pra também não colocar o seu corpo em risco. Vou encerrar o vídeo aqui da minha cama. São 8 horas da noite. Tomei meu banho de gato. E vim deitar. Feliz que eu consegui. Fazer 5 dias de jejum prolongado. E agora eu estou aqui indo pro sexto dia. Conversei com uma pessoa dos Estados Unidos. Que fez 30 dias de jejum. O link do canal dela. Se você sabe falar inglês. Tá aí embaixo. A gente assiste. Se inscreve no canal dela. Porque ela é uma inspiração. É algo assim que... Nossa. Tirou muitas dúvidas. Que eu tinha. E a gente se bateu. Porque... Ela passou pelas mesmas coisas que eu. Ela emagreceu. Mas gente. Passar 30 dias de jejum. É um sonho. Pra quem faz jejum prolongado. Sério. É um sonho. É um sonho mesmo. Mas eu estou muito feliz. Porque eu consegui. Fiz a minha caminhada. Agora eu estou aqui. E peço a vocês que se inscrevam no canal. Que deixem o seu comentário. Que me ajudem. Porque gente. Não era nem pra eu estar gravando nada. Porque isso suga muito a nossa energia. E quanto mais a gente se distanciar das mídias sociais. É melhor. Mas eu estou aqui. Pra mostrar pra vocês. Que tudo é possível. Então a única coisa que eu peço. É que vocês se inscrevam no meu canal. Que deixem o seu comentário. Que dê o seu like. Pra ajudar que esse canal cresça. Tá bom? É isso aí. Feliz da vida. Se eu consigo. Você pode. Mas por favor. Não vá fazer sem antes ter uma orientação médica. Sem antes pesquisar bastante. Tá? Um beijo a todos. Me segue lá no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.